Hey! Pessoal, eu sou o Renan, e olha só, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre algumas coisas bem interessantes que já devem começar a chegar nas próximas versões da atualização das cavernas. Inclusive, são coisas que eu tô percebendo que muitas pessoas querem saber aqui e querem entender melhor. Portanto, nesse vídeo eu vou falar sobre a próxima caverna que já deve chegar aqui no Minecraft, que já está sendo trabalhada, vou falar sobre o possível local onde a nova lula brilhante será gerada, e também vou falar sobre essa mistura de minérios aqui das cavernas. Faça apenas o seu like aqui do início e que você se inscreva no canal, pois agora o vídeo vai começar! Bom, como a gente sabe, nas snapshots mais recentes, a geração das cavernas de Minecraft mudou. O jogo recebeu coordenadas negativas e realmente ficou bem maior. E essa era a base para toda a atualização, porque é a partir de agora que as novas cavernas vão começar a ser adicionadas aqui no Minecraft. E uma coisa que muitas pessoas estavam querendo saber é o local onde a nova lula será gerada. Então, olha só, é muito provável que a lula será gerada nos aquíferos. Eu vou deixar essa imagem aqui passando rapidinho só para vocês entenderem. Antes o jogo não tinha essa camada tão abaixo, o subsolo não era tão grande. E agora que existe, foi adicionado, digamos que, esses espaços com água que são os aquíferos, como vocês conferem aqui. E voltando para cá, temos aqui um grande exemplo disso. Só para vocês terem ideia, eu estou aqui, olha só, na camada menos 18. Antes não existiam camadas negativas e agora pode ir até a menos 64. E o fato é que temos aqui realmente um lago em plena caverna do Minecraft. E é muito provável que nesse local a gente tenha aqui o spawn da nova lula do jogo. Já que eu entendo uma coisa, deixa eu até tomar aqui a poção, olha só, tomar o bode de leite, aliás, para vocês entenderem uma coisa bem interessante. As cavernas aqui são escuras, então é muito comum, ou melhor, é muito provável que essa nova lula que brilha seja, olha só, um tipo de fonte de luz para essas cavernas escuras. É importante falar que a lula brilhante chegou aqui, olha só, praticamente junto desse líquen brilhante que é uma nova luz das cavernas. Então eu acredito que nesses novos aquíferos a gente deva encontrar aqui essa lula brilhante e provavelmente esse líquen brilhante em grande quantidade, sendo os aquíferos a casa dessas lulas do game. Porém tem uma coisa que pode acontecer, apesar da lula teoricamente ficar em paz, já foi comentado lá no evento Minecraft Live que os Exolauros, que são os novos mobs anfíbios, poderão atacar essas lulas do jogo. Ou seja, teoricamente a gente já pode pensar que a Lush Caves, que é a caverna exuberante do Minecraft, possa entrar em contato com essa caverna aqui, ou melhor, com esse aquífero do Minecraft. Porque já foi comentado há muito tempo que os anfíbios vão atacar aqui as lulas, ou seja, a gente pode ter um encontro de águas aqui no Minecraft, sendo um encontro da Lush Caves com aqui esses aquíferos do game. Vejam que as lulas não vão ter paz. Bom, continuando com as informações, vamos falar sobre a próxima caverna que deve chegar no Minecraft, inclusive que já está sendo trabalhada, que é a Dripstone Caves. Nessa nova geração você pode encontrar alguns pilares dessa forma aqui, que sinceramente é uma coisa bem curiosa. Até parece que esses pilares sustentam essa caverna aqui de cima. E é até uma coisa estranha da gente falar, é como se fosse uma caverna dentro da outra, mas o fato é que isso aqui é como se fosse uma base que já está sendo trabalhada. Nessa imagem vocês conseguem conferir aqui alguns processos aqui do trabalho dessa nova caverna que deve chegar. Lembrando que, deixa eu voltar aqui rapidinho, já foi adicionado há algum tempo os blocos de Dripstone, que agora já estão traduzidos que são os blocos de Espelhotema, que são, olha só, as estruturas pontiagudas, ou seja, eles já haviam adicionado antes essas estruturas e agora já temos aqui a base dessa nova caverna de Dripstone e que já está sendo trabalhada nessa nova geração. Dessa forma, provavelmente a gente já deve ter aqui a adição da primeira caverna que deve ser a de Dripstone, mas claro, é apenas um pensamento, mas que já parece ter aqui, olha só, tudo certo para começar a chegar, quem sabe, na próxima Snapshot. E beleza, agora vamos falar sobre um ponto que muitas pessoas comentaram nos meus vídeos que é sobre a facilidade de encontrar diamante no game e vejam que realmente o diamante a gente está achando de uma forma muito, mas muito comum nessa geração e muitas pessoas estão pensando que será assim, mas calma pessoal, essa aqui é a primeira Snapshot que foi lançada com essa nova geração, então é normal que algumas coisas fiquem estranhas a primeiro momento, inclusive não é apenas o bloco ou minério de diamante que está fácil de ser encontrado, vejam que temos ouro aqui no lado do ferro, no lado da Redstone, temos blocos de cobre, ou melhor, blocos de cobre aliás, em alguns locais, vejam que os minérios estão organizados de uma forma bem diferente, então para as pessoas que acham que o diamante será fácil de encontrar, infelizmente isso é uma coisa que ainda não dá para ser confirmada aqui no Minecraft, pois como o jogo ganhou novas camadas, provavelmente esses minérios aqui receberão um novo posicionamento no game, ainda mais porque foi adicionado, olha só, um novo minério de cobre, dessa forma não dá para ter certeza como esses minérios vão ficar, mas dificilmente, dificilmente o minério de diamante ficará tão fácil de ser encontrado como está agora, e outra coisa que não estava nem planejada para esse vídeo, mas eu acabei encontrando nessa caverna que é o seguinte, até apareceu na gravação aqui do canal uma água com cor diferente, notem que essa água é bem mais esverdeada comparado a essa água azul, na realidade é outra cor de água, e o que acontece? Isso aqui não é nada exclusivo dessa atualização, desde a atualização quática, uma água que está em um bioma recebe uma cor diferente, no caso aqui em cima é um pântano, portanto a água do pântano é realmente mais esverdeada e essa caverna está embaixo de um pântano, ou seja, apenas temos aqui uma água do pântano caindo, e não é nada de diferente, beleza? Para as pessoas que tinham se preocupado, está aí a explicação, está aí a informação. Quando uma caverna estiver embaixo, por exemplo, de um pântano, a água será assim, quando estiver abaixo de um bioma da planície, que é normalmente azul, a água será assim. E pessoal, antes de finalizar, só um detalhe, vocês estão vendo aqui a caverna clara, porque eu tomei a poção de visão noturna, mas normalmente a caverna é assim, super escura, beleza? Claro, tem aqui o Glow Lishen, que é o novo Licking Brilhante, que vai ajudar bastante, mas normalmente as cavernas são bem escuras. Ah pessoal, e aproveitando ainda o final desse vídeo, eu vi muitas pessoas comentando sobre um possível novo aumento, além desse que já aconteceu, e eu acho isso um pouco improvável, porque cada vez que você aumenta, que você altera a geração, você tem um impacto aqui, digamos que no carregamento do jogo, isso afeta diretamente no desempenho, ou seja, quanto mais aumentar o terreno, provavelmente mais lento o jogo ficará, e claro, isso afeta muito no desempenho, principalmente das pessoas que não tem um computador preparado para jogos, e nem para as pessoas que tem um celular tão bom, porque da mesma forma que a versão de computador recebeu, a atualização melhor estar recebendo, a versão de celular também vai receber, e é muito importante ter atenção nesse ponto, porque não adianta você ter belas novidades, e as pessoas não conseguirem jogar. Dessa forma, eu acho que esses 64 blocos que já foram destinados para baixo, já são mais que suficientes para que suportar as novas cavernas de Minecraft, e além disso, quem sabe, até mesmo receber uma nova outra caverna, já que o espaço disponível é realmente bem grande, na minha opinião. Vejam que eu estou aqui, olha só, bem embaixo e acima, tem muito, muito espaço para receber as novidades da atualização 1.17. E bom pessoal, esse foi o vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado, e espero que vocês tenham entendido melhor um pouco dessas novidades que vão começar a chegar nas próximas snapshots. Então é isso aí pessoal, se gostou do vídeo, deixe aquele like, se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se, e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa, até o próximo vídeo, falou!